No capítulo anterior, amigos foram acampar no ano novo e isto aconteceu. A bexiga, o ônibus vai sair. Ai meu Deus, vai na barraca que você não se bora. Chegamos aqui minha gente, já tem gente ali, várias barracas, não dá pra ver tanto de noite, mas amanhã eu mostro pra vocês. A gente ia enxergar muita coisa daqui da barraca, mas pra eu ir maquiar e mostrar pra vocês vai ser um babado, viu? Olha isso, quer gente, bai. Delica já chorou, já acordou, já espenhou. A gente disse que a barraca não vazava. Bora se ver se ali tem coisas que não pode molhar pra sair de lado. O chapa já tá tudo molhado, não é? A gente já é de manhã. O ódio de cultura dessa barraca é normal, não. Porque a gente não foi molhado, mas ela era todinha molhada. Que perde. E neste novo capítulo, vocês vão acompanhar as aventuras do segundo dia. Paliária tem bom não, viu? Bom dia, outro. Ontem ninguém se escapou da chuva, viu? Ninguém. Olha a barraca, é tudo melhada. Olha quem acordou, galera. O costo não inflável, não é? Ela murchou um pouquinho. Ela está dando uma enchidinha aqui. Mas eu acho que ele tem que ficar bem durinho. Agora a gente vai cuidar pra gente cozinhar. Aproveitar que é cedo. Acorda, Rua. Não é rápido, Rua já tá acordado. Eu falei que ela adorou. Acorda, Camila. Que neném. Bora, caralho. Bora, que é a barraca aí. Olha o pilúvio. Olha como estão os é preguiças. Bora, peguei minha. O alaceno vai dar um jeito. Agora esse daqui é o fogo. Não tem uma lenha ali embaixo. Mas acho que tem que pegar uma remenorzinha pra poder acender isso aí. Ainda tem aqui também, ó. Isso aqui também é, eu acho, né? É também. E já tem umas brasas ali. Eu acho que fica mais fácil pra poder acender. Tá ligado, mas. Tá ligado, mas as brasas... Dá aqui, para de comer meduim. Pensando aqui, agora que a folha tem coberta, viu? Os fogão, olha. Tudo organizado. Isso aqui é o que? Eu acho que é o forno, né? Qual é o lado onde bota o negócio? O chapa aí. O negócio aqui tá muito moderno. Animais. Quem aqui não quer acampar desse jeito, né? Tá aí, viu? Cuscuz com calabresa. E que tute. Eita, que eu tô com saluz. Só ela tá comendo pão. Lógico. E ela comendo cuscuzinho comigo, né, Lica? Tô aqui na produção, arrumando liara, né? Pra poder a gente ir pra praia, tudinho. Vou pedir o cabelo dela. Só não tem como gravar pra vocês direitinho, porque... Eu tô sem relight, né? Também acho que não vai trazer relight pra cá. Aí eu tô ajeitando Lica, ela tá ali com o cremezinho dela. Vou pedir o cabelo dela. Agora que o do lado estiver pronto, eu mostro pra vocês. Não é pra jogar, não. Não. Aí pronto. Ela vai que se maiô aqui hoje. Prontinho. Já botei o laço. Passei protetor no corpo dela. Acho que dá pra ver um pouquinho aqui, ó. Aqui eu passei protetor. Né? Passei protetor no rosto, no pescoço. Também olha aqui, ó. No pescoço, na testa, nas costas. Aqui tá descoberta. Protetor em tudo que é jeito. Ela tá toda protegida aqui pra ir pra praia agora. Não vai ficar... Porém, ela não vai ficar nem muito na água, né? Rua. Vai pra rua, hein? Olha pra cá, Lica. Rua, hein? Vai pra rua. Vai pra rua, bebê. Rua. Quando fala em rua, minha filha, ela se desperta logo pra poder querer ir pra rua, com essa menina dessas. É o que, Liana? Tchau, uai. Vai pra tua casa. Vai pra rua, uai. Tu vai pra rua? Tãozinho pra praia agora. Cuida na vida. E a estrelha continua. Só direto, ó. Tem um castelo aqui. Construiu depois escravos. Um dos castelos, velho. Deixa eu dar uma pena, velho. Essas pedras, hein, que eles traziam do mar, eu acho, pra poder construir, né, não? Tá, eu dei pra cá, não. Olha isso aí. Que lugar bonito, velho. É, exatamente. Eu tenho que ultrapassar, porque pode cair a qualquer momento isso aí. Pra não matar ninguém. Uma pedra dessa na cabeça nenhuma. Porque, poema. Quem falou na Yuki era? Não pode acampar por aqui, motocross, fazer fogo. Joga lixo. Pode ir só, não, viu, gente? Por isso que aquelas entradas ali é tudo fechada, porque é proibido acessar os carros remoto. E não pode ir só, não. Proibido até acampar. É, porque aqui é só pra andar mesmo. Carrega de gala. Oxe, danchou aqui, né, violeta aí. Carrega de prequito, mal lavado. Carrega de cu. Carrega de cacha de cachorra vissano. Isso aqui, lá, vissano. Arrengue pra achar a trilha, né? Achou a trilha. Pra poder a gente ir pra bica. Pessoal ali atrás. Vamos enfrentar a trilha. Se perder é só voltar pelo mesmo canto que veio. E ainda prosseguimos andando nas trilhas. Fim de trilha, rapaziada. Estamos indo pra praia agora. Comer aí e tomar banho. É isso aí. Foi até uma tiradinha massa, né? Uma ova depois. Finalmente, a bica já é ali embaixo. Olha essa paisagem. É pra cá, caralho. É pra... Olha o castelo ali. Tem um mole. Tem muito. Obrigada de beber. Olha o peixinho. Vamos entrar aqui logo. Obrigada, papo. ver se a água não tá quente, viu? Vem. 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 se ligar. Olha, bebezinha. Olha, bebezinha. Não vai equipar não. Não vai equipar não. Tô achando uma coisa que você vai lá. Não. Vem. 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 E finalmente chegando, chegamos na praia, né? Todo mundo aqui. Olha o outro, tá passando ali a foto. Liara dormiu, minha fé. Dormiu. Eu tava com sono, mas eu vou separar a comida pra ela, que a bichinha dormiu. E como eu sou besteira, biscoito, essas coisas. Aí eu tô esperando só a comida que a gente pediu. A mulher já trouxe os pratos, os talheres. E agora é só esperar. Eu tô morrendo, morrendo, morrendo de sol. É o sol. Meu Deus, que espinha é essa? Misericórdia. Ela tá pedindo... O que é isso? Eu acho que nem maquiagem vai esconder. Meu Deus. Pedi umas comidas porque a gente tá passada de fome. Aí pedi o carne de sol com fritas. Eita, a mosca voando. Meu Deus do céu, a mosca. A mosca, a mosca, a mosca, a mosca. Aí o arroz e o feijãozinho. E é isso. Vamos todos comer agora. Eu vou filmar que eu tô comendo porque a Lilica tá dormindo aqui no meu braço. Tá babado. Eita, que já tão aí, ó. Atacando, menina. Meu pratinho, claro que sim. Minha gente, eu esqueci de mostrar pra vocês. Mas... Liara. Liara não. Mas a gente chegou da praia. Já tá aqui deitado. Tô esperando dar a hora pra pra gente descer. Tomar nosso banho, se organizar, né? E passar um ano novo lá na praça. Então, a gente tá esperando só dar a hora pra se organizar. Tô deitado na barraca. Liara aqui assistindo. Bolo fofo. E eu vou tentar cochilar mesmo com ela assistindo. Tô... Cansada. Após isso, eles se arrumaram e desceram pra praça. Quer saber como terminou esse segundo dia, você precisa assistir o primeiro. Destaque no link da descrição. Menina, eu tô bocejando aqui, sono do diabo. Papai, aqui lá que tá sua dona subindo a trilha. Pô, Ropini, fica assim de ladinho. O quê? Deu cara aí, olha pra cá, olha pra cá. Não, olha pra cá. Olha pra cá, pra câmera, caralho. Fica parada, eu entrei na foto. Fechei o cu. Liara, não para. Oi, mamãe. Vamos ver meu vlog, mas vamos ver meu vlog. Bom dia. A presença é só se espremida no meio dos dois. Olha o povo, tudo dormindo. Oi, gente. Eu tô vendo a barraca abrindo ali, hein? Olha, a Clara acordou. Vai dormir, menino. Quero no cachorro aí pra gente comer. Trabalho, viu? Tá vindo outra. Olha, lá vem outra. Eu tô comendo, que ele não é besta, né? E toma trilha, toma trilha, toma trilha. Água. É, ela é vivendo na cidade. É, 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 é. É o meio-dia no sol. Olha, pra Lilitinha. Toda vez que eu vejo, eu só penso nela. Ela ficou bem pequenininha, aí eu ia comprar esse daqui. Agora esse aqui já cabe nela pra você ver o quanto ela tá grande. E aí, galera. E não esqueçam de me seguir no Instagram. Beijos e até o próximo vídeo.